Vocês estão ligados que videogame é uma coisa barata aqui no Japão Principalmente os videogames retro que a gente gosta tanto Mas nem tudo aqui no Japão é barato Muitas coisas são muito mais caras aqui no Japão do que aí no Brasil No entanto, mesmo sendo mais caro aqui, é considerado barato Mas de onde você tirou essa ideia, Isui? A história é a seguinte Eu postei no meu Instagram, arroba Vitor Isui Se você não me segue, me segue lá Um vídeo de eu passeando de carro aqui na minha cidade E uma pergunta de um dos inscritos foi Isui, quanto que é o preço do combustível aí? E eu respondi que era em torno de 1 dólar e 20 centavos E ele achou extremamente caro Só que aqui é barato Essa questão me chamou bastante atenção E aí como trazer isso para o universo dos videogames? Simplesmente explicando por que que os videogames são tão caros E foram tão caros no Brasil Em comparação com outros países E é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje O contexto histórico do porquê de videogames serem tão caros no Brasil Então, bora! Antes da gente falar do hoje Do porquê o Playstation 5 e do Xbox Series X As versão top dos consoles Serem sugeridos ao preço de R$ 4.999 Um valor muito alto O preço de um carro aí no Brasil A gente precisa entender o contexto histórico dessa situação Como que chegamos a esse ponto? Eu acho que o ponto inicial é a lei de reserva de mercado Já falei da lei de reserva de mercado Nos vídeos que eu fiz sobre o Master System Lá eu explico melhor o que que ela é Quando que ela surgiu e tudo mais Mas resumindo pra você Caso você não queira ver o vídeo A lei de reserva de mercado Era uma lei em que O objetivo principal Era proteger a indústria nacional Mas proteger como isso? Fazendo o seguinte Produtos importados Teriam uma tributação Bem mais alta que produtos nacionais Dessa forma O produto internacional Que geralmente tem mais qualidade E isso é normal Produtos brasileiros que são exportados Eles passam por um controle de qualidade Do próprio governo brasileiro Muito mais rígida que os produtos Que são comercializados internamente Isso em qualquer país acontece Pois bem, esses produtos importados Que geralmente tem qualidade maior Eles iriam entrar no país Com valores competitivos Em relação aos produtos nacionais Então pra preservar a indústria nacional A carga tributária sobre esses produtos Foi maior no Brasil Isso parece que foi uma boa ideia? A princípio sim Pois protegendo a indústria nacional O que que acontece? Produtos nacionais vendem mais Que produtos importados Consequentemente A indústria nacional Emprega mais trabalhadores E isso é muito bom No entanto Aconteceu alguns efeitos colaterais Ao longo dos anos A primeira É que uma tributação Que o governo fez Já não pode mais ser retirada Exatamente porque A máquina do governo Conta com aquele dinheiro E o segundo efeito colateral É que concorrência É salutar Em qualquer nível de atividade O que num primeiro instante Protegeu a indústria nacional Também a fez ficar pra trás Em termos de tecnologia Dando um exemplo Daqui do Japão O Japão pós-guerra Ele era um país arrasado Entrando produtos internacionais E importados Que sim Tinham mais qualidade Que os produtos japoneses Isso num primeiro instante Foi muito ruim Para a indústria nacional japonesa No entanto Isso mobilizou Que as empresas japonesas Também melhorassem A sua qualidade É claro que isso Não foi da noite para o dia Nem de um dia para o outro Isso mobilizou Toda uma sociedade E toda a indústria Primeiro Copiando O que era bom De fora Depois Quando já tinha o domínio Sobre aquilo Começar a fazer Os seus próprios produtos Com uma qualidade Equivalente Ou superior Por isso que muita gente pergunta Aí no Japão Não tem tarifação Sobre produtos importados? Para a maioria dos produtos Não O grosso mesmo É o frete Muitos produtos Inclusive Como alimentos Por exemplo Chegam no valor Equivalente Ao de seus países de origem Por isso que os produtos Importados Brasileiros Tem um nível De tarifação Tão alto Do que nós chamamos De encargos tributários Pronto Até aqui Está tudo certo Tá Mas por que uma empresa Ela não faz os produtos Todos no Brasil? Bom Tem algumas coisas Que é possível Uma empresa fazer Dentro do território brasileiro Uma delas é as embalagens Os manuais Até mesmo Algumas coisas de plástico No entanto Muitos equipamentos Eles precisam De uma tecnologia E de maquinário Que não tem no Brasil Por isso Vem de fora E algumas empresas Tentam fazer algo Para baratear O custo dos impostos Da carga tributária Nesses produtos Que é a montagem Dos produtos No Brasil Gerando empregos No Brasil E diminuindo Os impostos Sobre aquele produto Mas algo Que vocês sempre Me perguntam É o seguinte Determinada coisa É muito caro Esse valor É caro Algo que eu tenho Que falar para vocês Aqui no Japão Ninguém reclamou Dos preços Dos consoles De nova geração Tanto do Xbox Series S E X Como do Playstation 5 Porque esses valores Sempre são os mesmos Tirando o Playstation 3 Que teve um valor Muito acima do normal Ele foi vendido A 500 dólares Isso há 9 anos atrás O preço dos consoles Sempre girou Em torno de 400 dólares E nunca mudou de preço Dando um exemplo Do Playstation 4 E do Xbox One Eles foram comercializados Sempre a 400 dólares Quando era lançado Um novo modelo Esse novo modelo Ele herdava O valor de 400 dólares E os modelos E os modelos Mais antigos Barateavam o preço Até mesmo Quando saiu As versões Pro Xbox One X E Playstation Pro Eles foram lançados A 400 dólares E as versões De entrada Diminuíram Para 300 dólares Então essa variação De preços Não existe aqui Eu digo Essa variação De preços Que ocorre Absurdamente No Brasil Em que um console De lançamento É lançado Num valor Estratosférico Quase que Incomprável E depois Ele vai diminuindo De preço Mas esse valor É culpa de quem Olha Uma coisa certa Se você perguntar Para qualquer pessoa Que tem uma empresa No Brasil Ela vai dizer Que é muito difícil Você conseguir Mantê-la Aí no país Isso independente Do porte Que ela esteja Micro Pequena Média Ou grande Todas as empresas Tem que rebolar bastante Para conseguir Se manter vivas No Brasil Então Algo que eu queria Que você entendesse As duas pontas Desta corrente Tanto as empresas Que fazem os consoles Como o consumidor final Você Nenhuma dessas duas pontas Tem culpa Nessa conta O problema É o que está no meio E não estou dizendo Dos atravessadores Não Eu digo Que são anos e anos De uma tributação Não tão boa Do governo brasileiro Então muita gente Fala que eu defendo Muito as empresas Mas é sério As empresas Passam anos Vendendo consoles No prejuízo Para conseguir obter lucro A partir da venda Dos jogos Por isso Eu não critico Pirataria Especificamente No Brasil Porque realmente Comprar os jogos E os videogames No nosso país Realmente é um artigo De luxo Aí você vai me perguntar Então qual que é a solução Isso aí Tá aí algo Que eu queria discutir Com vocês Como eu falei Não consigo imaginar As empresas E você Consumidor final Como culpado Dessa história No entanto A máquina do governo Brasileiro Ela precisa Desses tributos Para funcionar Isso está certo? Evidente que não Mas como fazer Se o Brasil Teve anos e anos Dessa tributação E de uma hora Para outra Perder esses recursos É algo complicado E para falar a verdade Você mesmo Que tem amigos contadores Sabem disso Uma pessoa comum Como eu ou você Nunca vai conseguir entender O sistema tributário brasileiro Exatamente pela sua complexidade Outra curiosidade É que falam que a moeda japonesa O iene Ela é uma moeda Que tem pouco valor Bom Não é bem assim Existe uma paridade Uma moeda de 100 ienes Ela equivale Mais ou menos A um dólar Exatamente pelo imposto Que paga o consumidor final Que é 10% O valor do dólar Em relação ao iene É exatamente Mais ou menos assim 110 ienes Equivale a um dólar E essa variação Acontece há muito tempo Essa estabilidade Em relação aos valores Essa paridade Eu me lembro Que a primeira vez Que eu perguntei Foi para o meu tio Isso quando eu tinha Mais ou menos Uns 10 anos de idade Então há mais ou menos 30 anos atrás Eu perguntei Quanto que custa Um dólar Em relação a um iene E ele me respondeu 110 ienes Então você vê Que há muito tempo Os valores de iene E dólar Eles são os mesmos Isso é estabilidade E não o valor Que a moeda tem Em relação A moeda estrangeira Ah e tem mais uma coisa Ano passado Teve uma redução De impostos Em relação aos videogames Tá certo Que não foi muito Porque a variação De 60% Se eu não me engano Ficou entre 16 e 40 Mas isso não adiantou Muita coisa Exatamente porque Que o dólar disparou Principalmente no Brasil E foram de 2 anos Pra cá Um aumento substancial Que acabou refletindo O zero No preço dos videogames Atuais Mas eu quero saber De você É um assunto polêmico Eu sei Mas qual a sua opinião O que pode ser feito Para os videogames Abaixarem de preço No Brasil E volto a repetir As pontas Dessa corrente Tanto quem produz Os consoles Quanto você Consumidor São os menos Culpados Creio eu Que as empresas Fazem o máximo possível Para continuar existindo Claro que elas Têm como objetivo O lucro Mas esse lucro Não é para ficarem Milionárias apenas No caso do Brasil Para continuar produzindo E vendendo Dentro do mercado nacional Ah E não se esquece Me segue lá no Twitter E no Instagram Arroba Vitor e Sui No Twitter A gente pode conversar Sobre tudo Já no Instagram Eu posto foto de itens Que eu ainda não mostrei Aqui no canal Então me segue lá Arroba Vitor e Sui No Instagram E no Twitter Eu sou o Sui Mais uma vez Obrigado a você Que viu o vídeo Até aqui E até mais Tchau Obrigado.